Música Olá! Hoje, em nossa aula de Sociologia, vamos falar sobre conceito de identidade e alteridade na construção do sujeito. Vamos lá? Somos seres humanos com mesmas características, mas apresentamos uma diversidade de traços pessoais e culturais que nos diferenciam uns dos outros. Por exemplo, a impressão digital, nenhuma é igual à outra. Cada um de nós tem a sua impressão. Como seres humanos inacabados, estamos em processo permanente de construção e transformação para reescrever nosso próprio caminho de vida na busca de uma identidade pessoal. Conceito de identidade O que faz com que uma coisa seja da mesma natureza que outra? Conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa. Nome, idade, sexo, estado civil, filiação, etc. Verificar a identidade de alguém. Identidade pessoal. Consciência que alguém tem de si mesmo. Conceito de alteridade. Caráter ou estado do que é diferente, que é o outro, que se opõe à identidade, filosofia, circunstância, condição ou características que se desenvolvem por relações de diferença e de contraste. A identidade permite que o indivíduo se perceba como sujeito único, tomando posse da sua realidade individual e, portanto, consciência de si mesmo. Passamos a ser alguém quando descobrimos o outro, porque, desta forma, adquirimos termos de comparação que permitem a evidência das características de cada um. Quando ocorrem transformações sociais, essas também provocam mudanças nas identidades pessoais, pois a identidade cultural é algo inacabado e, por isso mesmo, se encontra em permanente construção. Agora, vamos rever o que estudamos através de alguns exercícios. Exercício número 1 Considerando-se as ideias expostas acima, o texto. Alternativa A Alternativa B A alternativa D A alternativa correta é a letra C Indica o reconhecimento da diversidade cultural, além das necessidades de afirmação e de identidade, seja étnica, seja cultural, seja religiosa, como já observamos no que estudamos anteriormente. Exercício número 2 Quando falamos em identidade, quando falamos em identidade, logo pensamos em quem somos. A construção de identidades como ser brasileiro, ser português, ser cigano, ser grimista, ser homem, ser mulher, é um processo sociocultural pelo qual se marca as fronteiras de pertencimento social e ou cultural. Tendo por base um anúncio transcrito acima, é correto afirmar que... Alternativa A As identidades são estáticas, é algo natural, ela nos acompanha por toda a vida. Alternativa B As identidades são construídas nas relações sociais, são situacionais, relacionais e constroem-se na relação entre nós e os outros e criam o nosso coletivo. Alternativa C Alternativa C Identidades surgem através de um determinismo geográfico que molda o nosso modo de ser e agir. Alternativa D Identidades são produtos de marketing e gera vínculo entre os indivíduos. Alternativa E Identidades são heranças genéticas. A alternativa correta é a letra B As identidades são construídas nas relações sociais. Nas relações sociais são situacionais, relacionais e constroem-se na relação entre o nosso e o outro e criam o nosso coletivo. Como a gente já percebeu, pelas relações é que nós construímos a nossa própria identidade. Lembre-se, somos seres humanos com as mesmas características, mas apresentamos uma diversidade de traços pessoais e culturais que nos diferenciam uns dos outros. Como seres inacabados, estamos em processo permanente de construção e transformação para reescrever o nosso próprio caminho de vida na busca de uma identidade pessoal. Até a nossa próxima aula. Obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho